Todo dia eu to stonning Renovembro de beyond Tô fazendo tanto money Money, money, money Todo dia eu to stonning Todo dia eu to stonning Fica que acabou pro alto pra ficar Vai achar 50 reais saindo aqui Então vamo lá, vamo lá Vai achar 100 Deixa morrer não hein caralho Guarulhos é o caldeirão nessa porra Nós é Guarulhos e Iraque Oh, 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 oh Esse é o black, né não? Sabe que agora você ta Manso porque cê escuta Mato Eu Só que você ta com a blusa da Vans Você precisa ganhar só com avanço Agora vai tomando punch Sabe que agora vagabundo pode passear a levada Mano agora, mano, não é Matoê, eu mato ele, Matoê, você e toda essa panelada Mas qual o problema de curtir o Matoê? É um cara que por muitos é respeitado Você não entende que aqui você é bad kit Tipo assassino de Kennedy, nunca serei lembrado Talvez, sei lá, é que eu mudo o egg e o ditado Mas você não entende porque batalhando contra o black Aqui nessa batalha o seu final está 100% premeditado Já que é Matoê, vou matar você Sabe que agora vagaborecer a fúria Já que é Matoê, sabe que agora eu mato Kennedy Matoê, agora mato Kennedy calando luxúria Puta que pariu, eu vou chegando Sabe que agora, mano, volta de manhã Já que é Matoê, canta luxúria Sabe que cê sem postura Já que é Matoê, luxúria, me chama até o xamã Pelo amor de Deus, cara Às vezes eu acho que a sua rima, ela se passa no dromo Que luxúria o quê? Luxúria é maldade Luxúria pra mim é ter uma noite de sono Para de falar mesmo, é que não é o sono Até porque você se reduz a analogias Ok, então você não entende, dente de sabre E sono é sobrecarga pra quem gata a calônia Só que eu vou chegando, mano, no trap Sabe que aqui eu te apavoro Só que você não sabe que isso aqui é uma edição de trap Pra quem é noite de sono, eu quero a noite de sonoro Ei, sabe agora, mano, eu vou chegando Sabe que agora eu vou além Quer falar até de dinheiro, mano Que esse país é traíra Por isso que tem um peixe na nota de cem Ok, esse país é traíra, mas Esse país não é o black Pois sua rima que é 100% mentira Não preciso de dinheiro Eu mando as ideias cheque Você não entende nada Então tá tudo bem que eu faço assim Manda ideia cheque Você perde pro black Na rima eu te mato e já faço o check-in É isso, rapaziada Vamos lá, foco na votação Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori Barulhos, barulhos pro black Black 1x0 por vocês Barulhos, barulhos pro black Cê tentou cortar meu pipa Mas só deu o estirante O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Cê tentou cortar meu pipa Mas só deu o estirante O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Sua derrota será escrita com K Eu percebi que você nem é caro Ok, nesse caso sua pipa eu não vou cortar E depois de vir a chilena Não basta passar o cerol Mas calma que você até falou de dinheiro Mentalmente você será atingido Aqui não tem dinheiro Mas o brasileiro O país que se mata por um pedaço de papel atingido Só que agora mano eu vou chegando Cê falou de pipa Agora vagabundo que você se rende Né pipa combate Aqui eu sou mortal combate Edição de trap Me chame de Liu Kang Agora você que vai tomando Sabe vagabundo que você não reproduz Você mata o Eitan Viral vagalume Não só porque é vagalume Que vai ter o anos luz Você é mortal combate Mas eu já percebi que você é ignorante Não segue adiante Você não faz sua parte Virou subseviente Pois não soube ser viante Entra a sua vida Virou subzero Só que no zero você nunca sobe Então ao mesmo tempo rima não é isso que eu quero Mentalmente eu te supero Rima pra você é um hobby Sabe que agora mano eu vou chegando mano Sabe que agora aqui eu vou batendo rap Sabe que eu vou batendo black Porque que você é subirão Agora eu vou chegando aqui na track É pra você ter trava Pois eu imitando Sabe que eu tô imitando black É mortal combate mano Aqui eu vou matar o subzero O escorpio Porque você é o câncer do rap Mas você acaba de falar Que você mesmo está imitando black Ok Nesse caso fica nessa bad trip Mas é Miss Diego Tripp Que coloca o Egan Trap Então cala sua boca Você não rima nada A sua rima aqui É um show de piada A gente se bateu duas vezes Você tomou porrada Isso é a prova viva De que sua mente é atrasada Não Minha mente não é atrasada Vomitar o black pode pá Sabe que eu vomitar um black Vou falar uma palavra Que eu não conheço Preciso bater cabeça e pesquisar Bate o mano agora punchline Sabe que agora você caiu no Messerol Porque você é da Bahia Eu acho que pra você chegar aqui O jovem Dex tomou muito sol É isso rapaziada Vamos lá mano Vamos botar a consciência Assim como eu falei No primeiro round Barulhos barulhos pra quem gostou das imas do Iori Vamos voltar mano que eu errei Quem começou foi o black Vamos ser justos desde o início Barulhos barulhos pra quem gostou das imas do black Ooooooo Barulhos barulhos pra quem gostou das imas do Iori Ooooooo Vamo lá Black Ooooooo Iori Ooooooo Levanta uma mão só pro black Só uma mão e segura Visual visual Pode abaixar Pode abaixar Tá suave Levanta uma mão e segura pro Iori É isso Eita porra vocês É isso senhorinho Muito bem Boa Beleza